A Apple realizou na tarde de ontem, 10 de junho, mais uma edição da Worldwide Developers Conference, também conhecida como WWDC. Durante o evento, que é voltado para desenvolvedores, a empresa revelou diversas novidades com relação aos seus produtos. O CEO da companhia, Tim Cook, subiu ao palco para falar sobre os números da empresa. Segundo ele, em cinco anos de App Store, a empresa já pagou 10 bilhões de dólares aos desenvolvedores. O número de aplicativos na loja virtual já ultrapassa os 900 mil, sendo que 350 mil deles são voltados especificamente para a iPad. A primeira das novidades apresentadas foi o Mavericks OS, a atualização do sistema operacional para Mac. Mais organizado e utilizando os recursos dos processadores Haswell, o Mavericks OS terá um suporte diferenciado para quem utiliza mais de um monitor e também passa a contar com um sistema de notificações similar ao do iOS. Alguns recursos nativos do sistema, como o navegador Safari, também foram aprimorados e devem ficar mais rápidos na próxima geração. O aplicativo Mapas também ganhou uma versão para desktop e teve sua integração com o iPhone facilitada. Em termos de produtos, as novidades foram a linha Haswell do MacBook Air e o novo Mac Pro. O primeiro ganhou novas versões, com tela de 11 e 13 polegadas, com preços que variam entre US$ 999 e US$ 1.300. Já o Mac Pro ganhou um visual completamente inovador, em formato cilíndrico, mas não teve preço ou data de lançamento revelados. O principal lançamento anunciado pela empresa foi o iOS 7. A atualização do sistema operacional mobile da companhia é considerada pela empresa como a maior modificação já feita desde o lançamento do primeiro modelo de iPhone. Com um visual minimalista e completamente renovado, o SEO ganhou novos recursos como multitarefas, central de controle e melhorias na organização de álbuns de imagens. A câmera recebeu novos filtros e ícones de acesso rápido. Compartilhar conteúdo entre iPhones também ficará mais fácil, graças ao recurso AirDrop. Por fim, outro rumor que acabou se confirmando foi o do lançamento do serviço de streaming de músicas da Apple. Batizado iTunes Radio, a novidade estará disponível por enquanto apenas nos Estados Unidos e terá versões gratuitas com anúncios e por assinatura. O visual é completamente inspirado no novo iOS 7 e o serviço deve ser disponibilizado junto com o lançamento da nova versão do SEO. Esse foi o nosso resumo da WWDC 2013. Até nosso próximo vídeo. E agora que é Itunes Radio. E agora que é Itunes Radio. E agora que foi Itunes Radio. E agora que é 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 Itunes Radio. O que é isso?